Música Você me pede a minha cara e o que me apareça Que eu nunca mais me vou curtir sem discussão Posso fazer o meu pai atrever seu pedido O ar esquecer o ar de abençoar o pedido A rariga ontem, chorei de saudade E eu lembro a nada, senti-lo no perfume Mas me fazer com esse amor que me bate Mata este amor ou nada O ciúme Música 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 Música